E aí, galera, boa noite. Patrícia, pra vocês. Esta noite a gente vai louvar a Deus. E eu quero que todos aqueles que conheçam essa música virem direitamente com a gente pra louvar também. Aqueles que quiserem vir aqui pra frente, fica à vontade. A primeira não impera da gente pular nem dançar a infância de Deus. Um, dois! Pra quem fugiu tá Que eu volto por bem Só me esqueço as peças E de guarda em lugar E da mão As demorias Em um abraço Tá no cor Não tem A alma que Só o frio Se for assim Eu fico aqui Se escravo E eu Que eu parei Tentar por outro Eu fico aqui Eu fico aqui Música Música Que Deus abençoe vocês, irmã e sua organizadora. Amém! Música 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 Música